Música Olá, a paz do Senhor Jesus! Estamos juntos mais um dia com o programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro e estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos. Ela que é a titular desse programa. Nós queremos hoje trazer uma palavra voltada para o seu coração. Uma palavra que irá trazer um impacto para a sua vida. Esse programa, ele tem como a Faculdade Boas Novas, é um dos seus... A Faculdade Boas Novas, o Instituto IBN, o Instituto Educacional Boas Novas. Eles têm oferecimento a faculdade, ao Colégio Instituto Educacional Boas Novas. Também a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Amazonas. A Vermelhinha, sempre perto de você. Nós gostaríamos de que vocês fiquem atentos. Você que está pensando em fazer um curso superior, procure a Faculdade Boas Novas. E também o Instituto Educacional Boas Novas, matricule seu filho no Instituto Educacional Boas Novas. Nós estamos aqui hoje e vamos juntos meditar na palavra que está lá no livro de Lucas. Capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Vamos juntos estar falando sobre o tema, saindo do caminho do fracasso. Talvez você que esteja entrando nesse caminho, ou já está nesse caminho, nós queremos juntos meditar e aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já juntos com a palavra de Deus, no Abrindo a Bíblia. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.